Isso é uma partida estranha. Cara, eu tomei muito no meu cu. Mais ou menos, você tem de cura. Não, não, não tem como ganhar isso aqui. A Xangara não tem dano suficiente para matar o ZK, e o ZK mata ela antes da Xangara conseguir fazer cócega. Eu não decidi ainda. Qual? A do... dela? Aham. A coelhinha. É que eu tava na AZ quando a Xangara lançou. Cara, nem fudendo que eu ganho isso aqui. Nossa, velho. Não ganha. Não ganha. É aí que eu perco. É aí que eu perco. Leitinha você ganha. Eu te garanto que eu perco, velho. Falando, você ganha no late game. Trigger, Xangara é insuportável. Não, insuportável. Mano, mas o pior, Chito, é que você aplica muito anti-healing fácil, e você ainda consegue, com a gema do isolamento, você, tipo, consegue ficar aplicando muito dano muito fácil em mim. Eu não consigo fugir de você e eu não tenho tanto dano igual você. O meu dano é muito mais fácil. A porra da Xangara aplica dano somente em carries. O ZK consegue dar dano em todo mundo. A Xangara não dá dano em tank. Eu acho que ela ganha esse matchup. Não ganha, não ganha matchup. Ela consegue matar esse matchup. Especa, escuta, escuta. Olha esse básico. Olha esse bug. Chatinho, hein? Bugado. Eita, caralho, eu morri Tchau, Zoriga Não Tchau, Zoriga Ah, não, eu dei o range nem fudendo, velho Nem fudendo Que você deu range, cara Usei minha 1 ainda pra afastar Sharing de rede? Filha da puta Mano, não tem como eu ganhar esse matchup, velho É early, mid e late game Eu acho que full build você ganha Na verdade, mid game eu tenho chance Early, late não Eu acho que late tem por causa do soul river Você tem que olhar muito baixo com o soul river Cara, eu não vejo chance de eu ganhar isso aqui Mas vamos lá, pô, o importante é invertir Eu imagino que late game você vence Ah, o ZK é um monstro, Tito, pô Eu queria o blue mesmo Eu nem falei isso na mão É, eu falei É lógico que isso, eu não achei Mano, esse básico dela tá muito bugado Vai, Minion, para Vai, Minions Acabem com ele Vai Ih, já tá de bankroft fechado Basta bugado da porra É, é mó bugado Que porra Nossa Balanceado Vai Ah Balanceado, eu diria, não é? Caralho, filho Ah, eu tô de bankroft e de rede, né? Foi igual quando você usou as três Só o básico de artênis Sai, Tito Tito, não Não, não, isso é maldade, para É, maldade mesmo Você tá de ult, você tá ali assim Ah, eu tô matando teu cu, porra Achei que você ia fazer porque nós somos amiguinhos Tô com medo de avançar, velho Vai ter um chute também me esperando Sair da torre pra me balducar Eu acho que você não olhou minha mana, né? Não, nem reparei na sua mana, na verdade Ah, então, achei que era um detalhe Ah, sim Um outro motivo de não ter avançado Nossa, esse básico dela é muito bugado, cara Dá desespero Eu acho que eu ouvi o vídeo do SexyRex Ele falando desse básico bugado dela E aí, meu atalho RUIM! RUIM! Sai, tô brincando, brincadeira Calma, porra, tá em choque Calma, porra, tô falando ele, porra Caralho Caralho Como é que é essa porra? Que pra você? Você é uma bruxa? Você tem isso aqui? Você tem isso aqui? Caralho, você tá pegando a vassoura Gostoso, hein? Bem, eu tô montando na vassoura Mano, que grosseria dessa porra Ah, tá pra lá? Bubão Tive que fazer uma skin da Xangá Com alguma coisa de faca, tá ligado? Ela fica passando a faca Assim, ó Friam Friam É, uma skin de assassina Isso é muito louco Ela fica passando as faquinhas Cruzário Cruzário Que porra é essa aí? Quer morrer? Quer morrer? Quer morrer? Te mata, hein? Não quer não Não quer não, não quer não Não tem vantagem de gameplay Calma tua vida Olha que balanceado A classe 1 com o ataque speed, filhão Nossa senhora Mano Duvido você me levar Duvido também sem sum, velho Eu não tenho beats Eu não vi de você me levar Tipo, aquele head ali, ó Tu infino toba, tá ligado? Tu infino toba Eu nem, nunca quis head na minha vida Mano, que é mó legal a gente jogar Eu não gosto muito, se bem Tem paciência Acho muito padrãozinho Muito normalzinho Eu gosto dele porque tipo Ele você consegue fazer coisas com ele de mago É que você não se esforça pra fazer nada com ele Você só vai no meio de todo mundo e acabou Você pode fazer isso Não é igual uma sila Que você não pode brincar no meio de 5 É Se o time inimigo for esperto Você também não pode brincar no meio de 5 Não, mas você não vai brincar sozinho, né, porra Nem de sila, porra Caralho Não tem, mas se isso vai brincar aí vai dar um crush Ai, caralho, eu tava na loja, para Ah, que piranha Toma assim no pincel, cara Mousada Toma na cara também Mostra a nossa ralph, olha Não, não tô Relax Mago é muito fácil de enfrentar, velho Caso não ter concentrado na coroa Ah, cu Sai, custe tudo Olha esse god, velho Mano, olha o dano desse exorcismo Vai tomar no cu Vai tomar essa radinha no ar Mano, você cai muito errado, cara Pior que é verdade Você cai muito errado, velho Foda-merda Sabe, tipo, eu não digo nem só o dano dele É porque, tipo, é um god que você faz defesa, tá ligado Você pode fazer full defesa Igual você falou É entrar no meio dos caras E ele vai bater no 5 Se os 5 estiverem perto dele Ele vai bater em todo mundo Sem problema nenhum E tanque, velho Sai E minha build dele de conquista Ele é muito tanque, né Que é a build que eu faço Não, não sei Na conquista, tem soul gem Tem warlock Tem gemas Tem muita HP na minha Não sei nem isso Caralho, já tá indo pra defesa Eu tô aqui todo Todo sofrendo Pra fazer qualquer coisa Já tá indo pra defesa Que cura, Chito Que cura Você vai achar engajar de bancroft Você vai curar pra caralho Sai Ah, ah Ousado, então Ousado, então Eu não bato Acerta, então Tô esperando você acertar Tchau, ultrário Tu achou que vai me acertar isso aí? Fala, ultrário Não, sai que eu sei que você já tem esse bagulho aí de novo Agora eu não posso entrar na área da torre Não vai com tiro O que que tá gritando aí, Fênix? Tá louco? Fala, ultrário O custão dele é muito baixo Do John Cleaver Tu achas mesmo que eu ia avançar só porque tu entrou na jungle? Porra Eu nem ia atacar, porra Tu tava olhando, tá valendo uns skills Tardado Torre, dá licença? Fala Fala Obrigada, adder Salute Brincadeira, Zurijo Nossa senhora, não sabe nem brincar Minion inútil O que Minion? Não! Enquanto as minhas! Que fulginho! Metafrique! Oh! Desnecessário esse negócio de furtar Blue aí! Não! Valeu, Chitão! Eu nem queria o Blue mesmo! Eu queria o Red! Ah, eu vou lá roubar teu Blue agora, beleza? Tu tem que dar back mesmo? Tu não tem mana? Não dá, porque tem buff nenhum no final das contas! Valeu, Chitão! Tava no together! De nada! Ai ai! Esse cheirinho de buff gostoso! A soma de Blue com Red que você não faz ideia! Ai ai! O que que eu faço? Segundo ativo? Conta esse monstro! Você tava na jungle me procurando! Tá, mas eu ouviu esse barulho! Eu ouviu esse barulho! Eu tava fazendo isso aqui! Eu tô pingando como se eu estivesse vendo! É, eu vou! Eu tava te procurando lá mesmo! Você acha que eu ia parar pra dar back? Ah, eu sei! Conheço esses gordos maníacos aí! Ué! Tá dando back door? Que porra é essa aí? Como é que eu tô atrás de você? Tá dando back door aí, porra? Tá me ignorando pra atacar a Fenix? Ah, beleza! Nice Moon! Nice Moon! Nice Moon! Nice Moon! Nice Moon! Alô! Lagug! Oh! Por que que tu vira do nada, mano? Tu tá correndo! Ai tu adiu pra minha ult e mola nada a ver! É que eu sou doido, pô! Tô morrendo! Não! Mas tipo, você não tinha que adiar pra minha ult sem saber se eu ia estar! Não sei quando eu tô perdendo no X1 ou geralmente eu perco mesmo! Porque eu não paro de fazer nada! Eu também faço isso, pô! Tu não é o único! Eu não gosto que é igual aqueles caras que é puzzi que fica... Quito! De Artemis você não falou Cheeto, né? De Artemis você não falou Cheeto, né? De Artemis você não falou Cheeto, né? Oh, mas isso aí não tá tão roubado! De Thor você só jogou mal! Não, mas Artemis é counter de melhor! Ah, não! Dava pra você upar Double Tap! Dava pra você focar o Double Tap! Você que foi burro! Ela countera o Elang Shenzuri! Eu tinha que ter falado Double Tap! Mas! No modo fácil! Ela é calma de me ler! Você deveria ter upado Double Tap! Não tentado grudar numa Artemis Thor, né? É uma Artemis! Quito! Só tô limpando! Isso aqui numa boa! Calma! Não, não, não! Sério! Só tô limpando! Sem! Não! Você só joga duas vezes que eu morro? Oi? Fica errado com você! Fica errado com você! Fica errado com você! Qual que eu tô... Por que eu tô limpando com você? Caralho! Por que? Cara, por que eu tô limpando com você? Você tem coisa de... Eu tenho... 4, 1, 9! Eu tenho 4, 2, 5! Por que? Por que? Você é gordo, cara! Eu sou gordo? Ah! Que... 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 Que legal esse negócio... Vou brigar! Quer brigarlarını ativar? Oh! Não eu quero brigar! Não eu não quero brigar! Colei aí, colei aí! Colei aí? Pro... Colei! Colei aí, colei aí! Colei aí, colei! Colei aí! Colei aí, colei! Vai ficar aí? Vai ficar aqui, ó. Ó, minha defesa, eu tomei 1K de Minion, literalmente. Você não fez nada, foi 1K de Minion. Não fiz nada, eu só tirei 600 no meu papelzinho, na minha 3. Ah, tá. Eu tomei 1K de Minion, né, querida? Ah, o que é isso aí? Você viu que o titã é bugado? A calça dele não renderiza. Ah, isso aí faz, tipo, séculos, né? Sim, mas não era pra ser assim desde o começo. É, ele anda durão, né? Tipo, ele anda como se fosse aqueles brinquedos. Que porra é isso aqui? Que porra é isso aqui? Ah, que chato você. Não! Eu fazia pra você pegar o red, eu não quis pegar o red. Que porra é isso aqui? Fica parado aí, mano! Quer atacar na bala? Vem cá, filho da puta. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ah, brincadeira. Vem cá, você tá correndo por quê? Meu titã já vai morrer lá. Vem x1, vem x1. Titã vai morrer lá, porra. Ah, correndo pra torre, né? Olha lá o titã morrendo. Ah, o titã vai morrer, porra. Vem cá, vem cá. Titã de Minion é fácil, né? Vem ser tuas puta, vem ser tuas puta, vem. Não. Não, não, não. Tomem com a bola de batalha. É só o titã. Ar Glasgow. Passa por trás. Isso foi tudo tudo. Só o titã não, não é? Explame uns dois. Você não pode me escapar enquanto ainda morrer. Minion titã não morreu? Não. Por algum motivo do infinitas. Eu tô esperando que ele fosse morrer. Seu phoenix middle está sendo atacado. Seu phoenix middle está sendo destruído. Mano... Ah não, esse matchup é muito errado. Mas se você fechar esse build, você ganha um matchup. Mano, não tem como eu fechar build nesse matchup. Mas se você fechar, eu não tenho paciência de jogar com ele nem uma puta. Não consigo jogar com ele nem uma puta. E segundo que não dá pra jogar com ele nem uma puta com esse matchup. Você consegue ficar me pokeando, me divando fácil, não sei o que. Cara, você nem fez animação de saúde. É auto animation, você não conhece esse. Auto animation, ultimate. Eu sei, você quer matar ele? Bate nele. É você primeiro. Não, Suring, não! Não, Suring, não quero matar o titãs, eu vou matar você. Poxa, eu acho que não pega um titã. Acho que o minion que matou o titã ali. Tá vendo que dois minions que eu dou a orelha no titã ali? Não, foi eu que matei, foi meu papel que matou ele. Ah, tá. Vamos para os ranked agora. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.